Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos as 10 melhores séries turcas dubladas em português para você desfrutar. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para ficar atualizado com todos os nossos vídeos. E um grande obrigado a todos os nossos membros do canal, sem vocês, isso não seria possível. Então, sem mais delongas, vamos começar. Istambulú Gelin, a noiva de Istambul. Istambulú Gelin é uma série turca que narra a história de Sureya, uma violinista que cresceu sem pais e teve que enfrentar a vida sozinha. Quando ela conhece Faruk, um empresário milionário de uma família conservadora que respeita as tradições, eles se apaixonam rapidamente. No entanto, suas diferenças culturais e pessoais logo se tornam um obstáculo para o relacionamento. A série é ambientada em uma mansão de quatro séculos, onde toda a família de Faruk vive. A tensão entre Sureya, sua sogra, sua cunhada e os irmãos de seu marido é evidente desde o primeiro momento. Enquanto isso, Faruk tem que lidar com um inimigo inesperado que ameaça a sua empresa. Sureya, apesar de sua personalidade independente e moderna, terá que enfrentar os costumes, tradições de uma família conservadora que espera que ela se adapte aos seus valores. Enquanto Faruk, apesar de sua educação moderna, sente-se preso às expectativas de sua mãe e da sociedade em que vive. As primeiras duas temporadas da série seguem a história de Sureya e Faruk, enquanto a terceira temporada dá um salto no tempo muitos anos no futuro. Os fãs estão ansiosos para ver como os personagens evoluíram e quais mudanças ocorreram na história. Estambulu Gelin é uma história de amor e drama que cativou o público turco e internacional. Com uma trama envolvente e personagens bem desenvolvidos, a série explora temas como tradição, cultura e família. Além disso, a atuação dos atores principais é elogiada pelos espectadores, que se conectam emocionalmente com seus personagens. Se você é fã de séries turcas ou está procurando por uma história cativante, Estambulu Gelin é definitivamente uma série que vale a pena assistir. A série nos apresenta a história do soldado Aden Sai, que leva uma vida feliz ao lado de sua esposa Nevin e sua filha, até que uma lesão o afasta do trabalho que ama. Aden enfrenta dificuldades para encontrar um novo emprego, devido a sua qualificação superior à exigida pelas vagas disponíveis. No entanto, um amigo lhe oferece a oportunidade de trabalhar como guarda-costas da esposa de um rico empresário, com um salário muito superior ao que ganhava antes. O trabalho é proteger Yasemin, esposa de Timur, que recebeu ameaças de morte e além disso, Aden deverá investigar a origem dessas ameaças. A série retrata a jornada de Aden, que teve que deixar um trabalho que amava e se adaptar a uma nova realidade, além de enfrentar o desafio de proteger uma mulher que não conhece, enquanto investiga um caso de grande importância. A trama também aborda a relação entre Aden e Yasemin, que apesar de inicialmente distante e profissional, começa a se tornar cada vez mais próxima à medida que a história avança. A série também retrata a luta de Aden para se adaptar a uma nova realidade, enfrentando o desemprego e a dificuldade de encontrar um emprego adequado. Resumidamente, a história nos apresenta um protagonista que enfrenta dificuldades e mudanças em sua vida, e que busca novas oportunidades de trabalho. A série oferece um olhar sobre as realidades de um guarda-costas e as dificuldades enfrentadas por pessoas que precisam de proteção especial, bem como a importância da perseverança e da adaptação para superar obstáculos. 15 Bilmes, Ninguém Sabe 15 Bilmes, também conhecida como Ninguém Sabe, é uma série turca que gira em torno da vida da jovem Sevda, que sonha em ser uma estrela. Mas sua vida dá uma guinada quando seu irmão é sequestrado por uma perigosa máfia. Sevda, determinada a salvar seu irmão, contará com a ajuda de Uigar Sarikaya, um homem obcecado por ela, e de Ali Uroglu, amigo próximo que tenta protegê-la em sua própria casa. A protagonista terá que pensar em um plano para garantir a segurança de seu irmão, mas essa tarefa será difícil de realizar. O enredo aborda questões como ambição, amor obsessivo e o mundo perigoso da máfia. A história de 15 Bilmes se desenvolve em um ritmo acelerado, criando uma atmosfera tensa que mantém o público preso à trama. A série explora as complexidades da vida de Sevda, que se vê lutando para equilibrar sua carreira e sua vida pessoal enquanto tenta salvar seu irmão. Com uma trama emocionante e um elenco talentoso, 15 Bilmes é uma ótima opção para aqueles que procuram uma série turca que mistura ação, romance e drama. A série mostra como uma única escolha pode mudar completamente o rumo da vida de uma pessoa, e como a luta pela família pode levar a sacrifícios pessoais significativos. 15 Bilmes é uma história emocionante e envolvente que explora temas relevantes e universais como a luta por amor, família e identidade, enquanto expõe a vida perigosa da máfia. Essa série turca cativa o público com um enredo intenso e personagens bem desenvolvidos. Lek, amor e honra Yasemin é uma jovem batalhadora que superou as adversidades e conseguiu estudar direito na faculdade. Agora, ela trabalha em uma empresa de eventos e cerimônias enquanto cuida de seu irmão mais novo, Mura, que é deficiente auditivo e intelectual e vive em um orfanato. Yasemin vive com sua melhor amiga, Sirin, que também trabalha na mesma empresa e se tornou como uma irmã para ela. Apesar de suas dificuldades, Yasemin é uma irmã amorosa e dedicada e está determinada a obter a guarda de Mura para cuidar dele adequadamente. Ela também economiza dinheiro para pagar pela cirurgia de Mura, que pode melhorar sua audição e qualidade de vida. No entanto, Yasemin enfrenta obstáculos em sua busca pela tutela de Mura, já que as autoridades estão relutantes em confiar a guarda de uma criança deficiente a uma jovem sem família. Além disso, ela enfrenta o desafio de cuidar de Mura enquanto trabalha em um emprego exigente. À medida que a história se desenrola, Yasemin enfrenta as complexidades da vida adulta e luta para equilibrar suas responsabilidades enquanto busca melhorar a vida de seu irmão. Ela também se encontra envolvida em um romance com um colega de trabalho, o que adiciona uma camada adicional de desafios e emoções. Yasemin é uma personagem forte e inspiradora que mostra que mesmo em Face das Dificuldades, a perseverança e o amor podem superar qualquer obstáculo. A história de Yasemin é uma emocionante jornada de autodescoberta, amor e família. Sia Beyazesk, O Preço da Paixão Sia Beyazesk, também conhecida como Preço da Paixão, é uma emocionante história de amor e redenção que acompanha a jornada de Ferrar e Asli. Ferrar é um homem enigmático e perigoso, com um passado sombrio que o levou a se tornar um assassino temido. Asli, por outro lado, é uma médica dedicada que sempre busca ajudar os outros. Quando suas vidas se cruzam, a química é instantânea, mas também é a tensão, pois ambos representam mundos completamente diferentes. A história começa quando Asli testemunha um crime cometido pelo tio de Ferrar, Namik, e acaba sendo capturada. Ferrar é enviado para matá-la, mas em vez disso, ele decide dar a ela uma chance de viver com uma condição. Essa condição é que Asli se tornará sua noiva falsa, ajudando-o a obter vingança contra aqueles que o traíram no passado. Com resistência, Asli concorda, pois sabe que sua vida depende disso. No entanto, à medida que passam mais tempo juntos, Ferrar e Asli começam a se apaixonar genuinamente, apesar dos obstáculos que enfrentam. Ferrar precisa lidar com seus demônios interiores e aprender a deixar seu passado sombrio para trás, enquanto Asli tenta equilibrar sua lealdade a Ferrar com sua ética profissional e moral. Sia Beyazesk é uma história que retrata o poder redentor do amor, mostrando como o amor pode transformar até mesmo as pessoas mais frias e sombrias. Ferrar é um personagem complexo e fascinante, e sua jornada de autodescoberta é um dos pontos altos da trama. Asli também é uma personagem forte e determinada, que luta para fazer a coisa certa, mesmo quando isso significa ir contra seus próprios desejos. A química entre os dois protagonistas é palpável, e a tensão romântica é acentuada por um elenco de personagens coadjuvantes bem desenvolvidos que acrescentam sabor e interesse à trama. Antes de continuar a próxima indicação, se você prefere por séries turcas mais maduras e envolventes, então temos outro vídeo em nosso canal que você não pode perder. Nele, selecionamos as 10 melhores séries turcas para adultos, repletas de cenas intensas e muito romance. Mas antes de assistir, certifique-se de terminar este vídeo primeiro. O link para o vídeo está na descrição abaixo e na tela final. Não perca, vale a pena conferir. Agora vamos continuar. Terra Amarga. Birza Manlar Sukurova. A história de amor épico começa em Istambul na década de 1970, onde Zuleyha e Humay se apaixonam profundamente. Mas a felicidade do casal é ameaçada quando Humay mata um homem que tentava agredir sexualmente Zuleyha. Para protegê-la, eles decidem deixar Istambul e começar uma nova vida em Sukurova. Lá, eles se mudam para a fazenda de um Karyama e seu filho Demir, sem revelar suas verdadeiras identidades. Para manter o anonimato, eles decidem se passar por irmãos perante a sociedade local. A vida em Sukurova traz novos desafios para o casal. Enquanto trabalham na fazenda, Zuleyha e Humay tentam manter sua paixão em segredo, mas não conseguem resistir à atração que sentem um pelo outro. Enquanto isso, Demir se apaixona perdidamente por Zuleyha, sem saber que ela é na verdade a amada de Humay. Com o tempo, os segredos são revelados e conflitos se intensificam. A história acompanha o triângulo amoroso formado por Zuleyha, Humay e Demir, enquanto eles lutam contra seus próprios desejos e a sociedade conservadora que o cerca. À medida que a trama se desenrola, o passado sombrio de Humay volta para assombrá-lo e ameaçar seu amor com Zuleyha. Com a bela paisagem da região de Sukurova como cenário, a história se desenvolve em meio a drama, romance e conflitos familiares. Birza Manlar Sukurova é uma história de amor inesquecível que conquistou o público turco e ganhou destaque internacional. Arisa Em Arisa acompanhamos a história de Ali Risa, um jovem de origem humilde que trabalha como motorista de táxi em uma cidade onde o crime organizado é uma realidade presente. Ele é um homem corajoso e protetor, que não mede esforços para ajudar os outros que possuem um lado sombrio que poucos conhecem. Ali enfrenta um grupo mafioso composto por imigrantes, traficantes de drogas e chefes de armas, e se torna um adversário temido por sua habilidade em destruir seus planos e proteger a cidade. Durante um de seus trabalhos, Ali conhece a Lid, uma jovem médica que trabalha na cidade e que é filha de dois importantes gangsters que enriqueceram ilegalmente através do tráfico de armas. Apesar da diferença de origem e da desaprovação de seus pais, Ali e a Lid sentem uma forte atração um pelo outro e iniciam um romance secreto. Ali, no entanto, precisa lidar com seus próprios conflitos internos. Ele teme que suas ações possam colocar em risco não só sua vida, mas também a vida daqueles que ama, como sua irmã adotiva serem. Além disso, sua personalidade forte e impulsiva o leva a tomar decisões precipitadas que podem ter consequências graves. Enquanto isso, a Lid luta para se libertar do controle de seus pais e se afastar do mundo do crime organizado. Ela é uma médica dedicada e comprometida em ajudar as pessoas, mas tem que equilibrar essa vida com a pressão de sua família. Ali e a Lid precisam enfrentar seus próprios demônios internos enquanto lutam contra as forças poderosas do crime organizado. Ao longo da história, eles vão descobrir que a verdadeira força está na união e no apoio mútuo, e que o amor pode ser capaz de superar todas as barreiras. Com cenas de ação eletrizantes, reviravoltas surpreendentes e um romance apaixonante, Arisa. É uma série imperdível para quem busca emoção e drama em uma trama envolvente e emocionante. Yasama Yanlar, Imortals. Mia é uma vampira com um desejo insaciável de se tornar humana novamente. Para isso, ela precisa confrontar Dmitry, o vampiro responsável por sua transformação, e impedi-lo de alcançar a imortalidade. Sua jornada de vingança a leva a Istambul, onde ela se depara com uma jovem enfermeira chamada Melek. Melek cresceu em meio a tragédias. Seu pai foi assassinado pela importante família mafiosa Alpan. Sua mãe morreu ao dar a Lú seu irmão mais novo, e ele foi preso e condenado à morte por calúnia. Agora, Melek jurou vingança contra a família Alpan e mudou de identidade para se infiltrar e destruí-los de dentro para fora. Mas seu plano é abalado quando ela se apaixona por Kartal, o filho mais novo da família. A história de Mia e Melek se entrelaça em uma narrativa de ação, romance e vingança. Enquanto Mia luta contra seus instintos vampíricos e segue em busca de sua humanidade perdida, Melek se esforça para manter sua identidade secreta e cumprir sua missão de vingança contra a família Alpan. A tensão aumenta quando Melek se apaixona por Kartal e precisa equilibrar seus sentimentos com sua sede de vingança. O amor proibido entre Melek e Kartal é um elemento chave da trama, mostrando como as emoções podem complicar ainda mais uma situação já complexa. Enquanto Kartal tenta se reconciliar com sua paixão por Melek e sua lealdade à família Alpan, Melek se sente cada vez mais dividida entre seus sentimentos e sua missão de vingança. Com romance e conflito familiar, Yasamayanlar é uma história emocionante que mantém o espectador em suspense. Mia e Melek são personagens complexas que lutam para encontrar seu lugar no mundo, enquanto a família Alpan representa o poder e a crueldade do submundo da máfia. A série também apresenta uma rica paisagem cultural de Istambul, adicionando profundidade à narrativa. Avlu – Prisão de Mulheres Avlu é uma série turca inspirada em uma série australiana chamada Vinvort. A trama segue a história de Denise, uma mulher que sofre abusos do marido e em um momento de desespero, acaba matando-o em legítima defesa. Porém, a jovem é condenada e enviada para a prisão, onde terá que lutar pela sobrevivência e enfrentar diversos desafios para tentar sair da prisão e se reunir com sua filha. Assim como outras séries do gênero prisional, Avlu também apresenta algumas semelhanças com Orange e Is the New Black. No entanto, a trama se diferencia ao abordar de forma mais intensa as consequências psicológicas e emocionais que a prisão pode trazer para uma pessoa, além de explorar as relações de poder e os clãs formados dentro das celas. Ao longo da história, Denise conhece diversas outras detentas, incluindo Azra e Kudre, que tentam convencê-la a se juntar a seus clãs para aumentar a influência na prisão. No entanto, a protagonista se mantém firme em sua luta para provar sua inocência e voltar para casa com sua filha. Com uma narrativa envolvente e personagens muito bons, Avlu retrata a dura realidade das prisões femininas na Turquia e como as mulheres que vivem nesses ambientes enfrentam diariamente situações de violência, opressão e discriminação. A série também mostra a importância da união e da solidariedade entre as detentas para enfrentar as adversidades e sobreviver em um ambiente hostil e desumano. Sadakatsis Iludida Sadakatsis é uma série turca que gira em torno da vida de Aziz, uma médica talentosa que parece ter tudo o que poderia querer em sua vida, um marido amoroso, Volkan, e um filho. Ela também é uma profissional de sucesso, enquanto seu marido é proprietário de uma empresa de arquitetura bem-sucedida. Mas sua vida perfeita desaba quando ela começa a suspeitar que seu marido pode estar tendo um caso com outra mulher. Essas suspeitas são confirmadas quando ela descobre que Volkan está de fato, traindo-a com uma mulher mais jovem. E o pior de tudo é que seus amigos sabiam da traição e não disseram nada para ela. Desolada pela traição de seu marido e seus amigos, Aziz decide se vingar. Ela começa a investigar a vida de Volkan e sua amante, tentando descobrir tudo o que puder sobre os dois. À medida que a história se desenrola, Aziz se vê cada vez mais obcecada em encontrar respostas e em se vingar de todos que a traíram. A série é baseada na trama da série britânica Doctor Foster, mas com adaptações para a cultura turca. A história é uma reflexão sobre a relação entre marido e mulher, traição, vingança e amor. O enredo mostra a jornada emocional de Aziz e sua busca por justiça, enquanto lida com a traição de seu marido, a perda de amigos e a incerteza de como sua vida seguirá adiante. A série tem um forte elenco, incluindo Kansuderi no papel de Aziz e Kaner Sindoruk no papel de Volkan. O show é aclamado por suas performances, enredo emocionante e desenvolvimento de personagens complexos. Com uma trama envolvente e cheia de reviravoltas, Sadakatsis é uma série que prende o espectador do começo ao fim. E isso conclui a nossa lista das 10 melhores séries turcas dubladas em português. Esperamos que você tenha gostado das nossas recomendações e que possa se divertir com cada uma delas. Se você quiser mais conteúdo como este, não se esqueça de comentar abaixo com as suas sugestões e de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificações.